Essa camisa é uma camisa da nossa linha Atemporal, nesse tecido que já é consolidado e aprovado pelas nossas clientes, que é o nosso tecido que é de viscose e ele tem na composição a mistura do poliéster. Por que a gente gosta de ressaltar isso? Porque a viscose me dá o conforto, me dá a respirabilidade do corpo e quando eu misturo o poliéster na fibra, ele dá essa praticidade de não ficar uma viscose que amassa com tanta facilidade. Além disso, ela tem aqui o aspecto do linho, essa textura que remete ao linho, que é uma fibra nobre, então dá uma pegada mais sofisticada para ela. Ela tem esse detalhe de frufru de gola, que dá esse ar bem romântico para a peça. A manga é bem plástica, punho de 2,5, as pregas para dar mais movimento aqui no cotovelo. O botão é atingido bem no tom, é aquele nosso botão mais fosco, com efeito de degradê de tons.